Ora, boas, meu nome é Ricardo Santos e isto é mais outro jogo The Binding of Isaac, desta vez estou ainda de pijama, já é muito tarde e a luz está um bocado estranha, mas se eu não for dignar a mudar, porque está bem, mudou um bocadinho. Melhor? Nem, não é por isso. Mas pronto, no último, ah, podem ver o meu tail screen está diferente, porque estive a jogar off camera e vi bastante coisas. Para além disso, podem notar que agora tem música e sons e essas coisas no vídeo. Há o campinho que eu esqueci de pôr e faz-me muita confusão ter música no fundo, porque eu nunca jogo com música, daí no último vídeo não haver. Oh, Max's Head, isto é muito bom porque está nas minhas lagrimas grandes, acho que multiplica por 1.5 o dano que faço, o que não é nada mal, é tipo, mais que dobro. Não, não é tipo, é mesmo, mais, dobro. Exatamente 0.5 ou mais. Não, se multiplica por 0.0. E é possível muito bom, a matemática. É isso, Ricardo. Mas, pronto, tenho umas quantas coisas a falar, nomeadamente o de não conseguir gravar o som, o som não, o vídeo da minha cara. E o vídeo do jogo, ao mesmo tempo, no mesmo recorder, porque nenhuma das minhas câmeras consegue ter um live view para eu usar a screen region. E isso facilitava tanto a minha vida, mas a Nikon dizia, não, 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 não vamos facilitar a vida destes moços, não é? Querem criar conteúdos e depois é ser assim tão fácil? Não. Têm de pagar mais um software extra para isso. Porque, 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 todos nadamos em dinheiro, não é? Ok, não correu muito mal. Bem, ainda não acabei, mas vou assumir que não vai correr muito mal. É isso, não, vamos não assumir mais coisas. A Missing Page acho que me vai dar um efeito aleatório. Eu não sei muito bem o que é que eles fazem, os trinkets. O que é que isto faz? Telepills. Aquele mapa não era mal comprado, mas não tenho dinheiro para isso. Ou será que tem? Ou dá para ter? Dá para ter. Porreiro. Ainda bem que tomamos aquele telepills que ele nos mandou para... Para a loja. Ora bem, podem ver que também temos uns CORAÇÕES ESPIRITUAIS. Agora dois. E uma carta que é a Empress, que já vamos ver o que é que faz. Ah, eu já sei o que é que faz, vocês vão ver o que é que ela faz. Eu estou a reparar que não liguei o cabo da... da energia à minha câmara, o que normalmente significa que... não aguento muito tempo. Mas caso ela comece a reclamar, eu vou pôr o cabo. Mas pronto, seguindo em frente, temos ali a Secret Room, a sala secreta, vamos se for assim. Isto com nomes em português é muito mais estranho. E eu agora percebi-me que estou a fazer o mesmo erro que fiz no primeiro vídeo, que é... uma voz monótona que não interessa a ninguém. E é por isso que o PewDiePie ficou famoso, porque tem uma voz monótona e que não interessa a ninguém. Sarcasmo, nem melhor arma. E mesmo assim não é nada boa. Mas eu ia dizer alguma coisa que já não lembro o que é que ia dizer. Ah, pois é. Eu agora vou tentar fazer conteúdos semanais, nem que seja só de jogo, mas não queria que fosse só de jogo. Se percebe que isso não interessa a muita gente. Principalmente comigo a jogar, eu não sou um grande jogador. E nem muito expressivo, aparentemente. E algo como o da Pepsi, mas... não tenho que estar a reclamar, eu reclamo sempre nos meus vídeos. Deve parecer uma pessoa horrível aos meus vídeos. Se eu me conhecesse através dos meus vídeos, não ia gostar muito de mim. Então porquê que faço os meus vídeos? É a primeira pergunta. Meta-vídeo-making. Falar de vídeo enquanto estou a fazer vídeo. Hã? Hã? Isto é o que se aprende nos meus vídeos. Nada de especial. Mas pronto, seguindo em frente. Não tem sido algo muito difícil. Nós apinhámos o Book of Shadows. O Book of Shadows... Não sei se nós apinhámos no último, mas vou dizer que não. Dá uma invisibilidade durante algum tempo. Não muito, mas... Nada, não é? E vamos lutar contra o chefão. Boss. Ah, não era isto que eu queria fazer. Ah, ok. Aparentemente não sei de nada e o... E o Empress não faz o pé cair. Faz... Ah, eu acho que não disse, mas eu achava que era o... O que fazia o pé cair, mas não faz um... Um efeito de um... Ok. De um quarto. De um quarto. De um quarto. De uma sala. Em que fico com a Hour of Babylon. Uuuuh... Isto pode ser interessante. Vou levar isto. Vou levar isto. E vamos ver como é que isto corre. O que este item faz... Eu já mostrei no último vídeo. Não mostrei. Quase de certeza que mostrei. Eu devia de rever os meus vídeos. Tipo... Antes de vir fazer um novo. Ou aquele. Aquilo. Não dá-vos de jeito. Mas o que isto faz é substituir um dos meus corações normais por um coração espiritual. O que é porreiro para quando estou em perigo. De morrer. Não é? Pois é. Vão ver coisas engraçadas neste can... Neste canal para a semana. Para a próxima semana. Exato. Se vocês sabem. Se vocês não sabem. Para a próxima semana. Vai haver um evento que se chama. Project for Awesome. Dia 17 e 18 de dezembro. Neste. Nesta plataforma. No Youtube. Isto é o que faz o Craig from the Sky. E que ele dá dano às outras pessoas. Aos outros inimigos. Vai haver o Project for Awesome. Algo que eu pretendo participar. Se vocês viram o meu vídeo. De Pepsi. Percebem que. Eu queria participar. Vai ser para. Em princípio. Não vou dizer. Vocês vão esperar. E. Se isso se concretizar. Ah fuck. Ah ok. Vamos jogar outra vez. Se não. 7 minutos não dá para dar. Ah. Ah. Sabe. Isto é um. Isto de falar. Algo coerente. Enquanto estou. A tentar jogar. De forma. Razoável. É extremamente difícil. E eu guardo. Muito mais valor. As pessoas que fazem isso. Profissionalmente. E que têm de fazer isso. Os dias todos. Porque se não. Não ganham dinheiro. Afinal do mês. Mas. Como estava a dizer. Se eu for participar com isso. Vou fazer um stream. De 24 horas. Vou estar sem dormir. Essa noite. Dia. Os dois. Para vocês. Para conseguir. Para conseguir. Para conseguir fazer um stream. Para. Tentar. Apanhar. Pessoas. E para doarem. Para a caridade que eu vou escolher. Porque eu já escolhi. Mas estou à espera de um e-mail. Também só mandei um e-mail. Há 5 minutos atrás. Mas. Para todos os efeitos. Estou à espera de um e-mail. Mas já devia ter feito isto. Não. Não devia. E gostava que vocês. Apoiassem. E que pelo menos. Partilhassem. Se não. pudessem doar. E vissem. Já agora. Não é? Vou estar 24 horas. Aqui. Sentado à frente do computador. Provavelmente vou ter. Também os meus gatos. Que de momento. Estão. Na minha cama. Ou seja. Ali atrás. A dormir. É que é sempre interessante. Não é? Ver gatos. Na internet. Gatos na internet. Dizem que funciona. Se bem que. Nesta stream. Provavelmente. Não vou ter. Não vou ter. Não vou ter. Uh. A Small Rock. Acho que isto. Acho que isto. Esta é a primeira vez. Desde que instalei o jogo. Neste computador. Que apareceu a Small Rock. O que isto faz. É. Mais dano. Basicamente. E menos. Mais dano. E menos velocidade. Mas é giro. Porque. Aparece-se. Nós remetarmos pedras. Daquela cor. Tinted Rocks. Vamos chamar-lhe também. Pedras espirituais. Neste. Neste jogo. É tudo espiritual. Estou a contar também. Neste stream. Ter uns quantos convidados especiais. Senão. Tornava-se extremamente monótono. Ter-me a mim. Olhar para uma câmera. Mas vamos ver como é que isto corre. Vou morrer aqui outra vez. Olha lá. Só passaram-me 2 minutos. Esta última vez que eu morri. Ok. Uh. Uh. Que esta. Que esta. Que este jogo vai ser extremamente overpowered. E eu gosto de estes jogos extremamente overpowered. Mais um damage up então. Estão a ver agora. Agora é sangue. Quer dizer. No outro dia vi. Vi que. Que. Estavam a dizer que ele estava. Que o Isaac. Em vez de estar a chorar. Estava a mandar. Suar. Suar não faz sentido nenhum. E é muito mais nojento. Porquê que alguém haveria de pensar. Que isto era suar. Não percebo. Não percebo. Muito sinceramente. Porquê que continuam a tomar comprimentos. No jogo. Bem. Na verdade ela não põe muitos por isso. Mas. Continuem. Pois é. Outra coisa que eu estava a pensar. Também. Nesta vez trouxe comentário. Porque na última vez chegou muito seco o vídeo. Estava a pensar. Que como eu. Eu só jogo. Quando tu. Me sinto preguiçoso. Para fazer outro tipo de conteúdo. E aquilo foi a minha porta. Não sei se isto capta. Se sintam bem. Fuck. Isto devia se chamar lazy gaming. Porque. É quando eu estou. Preguiçoso. Ai. Juro que isto tem. Duas bombas que me querem matar. E foi um belo desperdício de coração. Continuando. Vou desabrir isto. Uma bomba e uma chave. Valeu. Pena. Vamos lá. Pois é. Já agora. Deixa-me continuar a reclamar com. Os meus vídeos são só reclamar. Aparentemente. Continuar a reclamar com o Nikon. Eu ontem passei. 3 a 4 horas da minha vida. A procurar online. Alguma forma de fazer live view. Do. Do que a minha câmera capta. Diretamente no computador. Para eu poder. Captar com uma screen region. No. Como é que se chama? Programa. Egg split. Life saver. Mais ou menos. Mas pronto. E não encontrei nada. Aliás. Encontrei. Software pago. Que eles. Querem que as pessoas tenham. Não é? Ah. Isto faz voar. Pois é. Não é. É do que nada. Ok. Vamos lá. E também. Não encontrei nada. Acho-se impressionante. É que é algo tão fácil. E que dá para fazer com outras câmaras. Diretamente. Mesmo da Nikon. Que. É estúpido. Porque é que eles fazem isto. É estúpido. Depois. Não consigo fazer. Dá-me mais trabalho de mim. A editar. As coisas. Porque estou a tratar com dois inícios. Dois inícios de gravação ao mesmo tempo. Que é extremamente irritante. E depois para a edição. Para fazer a sincronização. Não é. Não é uma pessoa difícil. Mas vou dizer que não. Porque senão perco toda a razão. Não é? Olha. Nós ganhamos tal bocado. Ah. Ainda bem que eu repeti. Para vermos como é que ele era. Não parece ser muito mais difícil do que o normal. Ok. Tirando. O bichinho que se separou. Não. Não. Metade já se foi. Esta lula até bastante fácil. É fácil ir lá com aquilo. Ah. Não o vei. Porra. Ok. Little Steve. Ok. Parece que andou atrás de mim. Nice. Nice. Mais um coração espiritual. E estou outra vez com a vida toda. Ok. Esta parece estar a correr melhor. Torreiro. Ok. Então quero. Hã? Porém não posso comprar. Ok. Quero mais dano. E agora só tenho um coração. Por isso. Quero deixar. Para além dos espirituais. Mas os espirituais não contam para mim. Porque eu vou perder eles de certeza. Agora o que eu podia fazer era. Como se eu tivesse algum controle sobre o que vai acontecer neste jogo. Era encontrar alguma coisa que me faça. Repor os meus corações espirituais. Ou chamar-lhes corações espirituais. Mas tem tanta piada. Corações espirituais. Acho que tinha tido a ser best-so-over em brasileiro. Num episódio todo. Acho que tinha a sua piada. Quise ir falar com a mão à frente da boca. Aparentemente. Ok. Vamos não jogar durante muito tempo. Até porque. Há sítios melhores para fazer isso. Dentro do jogo. Fora do jogo também deve haver. Não. Mas dentro do jogo há. Um telepils. Telepils. Ah fuck. Mal dano. Ok. 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 Não ok. Estas coisinhas são muito rijas. Não lhes vamos chamar rijas. São muito. Não matáveis. Vamos chamar não matáveis. Não matáveis. É melhor do que rijas. Sabem que rijas é bastante porreiro. Não? Ok. Não sei se conseguem. Não. Provavelmente não conseguem. Ah. É isso. É isso. Estreito olhar para a câmara. Porque tu és tão sexy. Não. Não. Não queria matar aquilo. Isso é estúpido. Ok. Ok. Uma chave porreiro. Vamos lá. Homing Bombs. Eh. Deia ser melhor. Deia ser pior. Mas agora tem que ser de bombas. Exato. Porreiro. Porreiro. Vamos abrir isto. Vamos abrir isto. Vamos abrir isto. Porreiro. Vamos receber mais um coração espiritual. Ihhh. Abrilinho. Não posso ganhar nada. Boa. Que feliz que eu estou. Próxima sala. Quase morremos. Olá mãe. Vais aparecer na internet. Hã? Deus mãe. Minha mãe. Não sei já não ter percebido. E vamos lutar. E voar. Porreiro. Nice. Sei que estou dando um dano muito bom. Gosto. Miraique e Maraque. Maraque e Maraque. Ok. Um coração. E já não estou assim tão mal. Ok. Percebam-se. Isto está no início da série. Por isso de onde ver isto. Vejo. É bom. Eita. É para mostrar o quão o Isaac está traumatizado. Não é simpático? Vamos lá. Eu odeio estes gachos. Principalmente quando vêm em hordas. Depois bloqueiam-se. Uns aos outros. Só que neste caso não tocaram-me. Ok. Temos dinheiro. O senhor sabe como isto são cêndiums. E como as coisas para o mercado. Porque ele é muito barato. Vamos ver. Se isto foi a tentar impedir lógica. Ou algo que não é suposto ter. Muita. Vamos por assim. Muita lógica. Ok. Mais um coração espiritual. Que é sempre bom. Acho que não quero ir ali. Acho que não vale a pena. Acho que simplesmente não vale a pena. Eu já percebi porque é que muita gente não usa a câmera. Uma pessoa distrai-se. Porque acha que tem de fazer contacto visual com o público. E depois não está com atenção ao jogo. Se bem que. Só com. Só com voz. Uma pessoa tem de ter muito mais preocupações em termos de voz. Se bem. Que eu devia ter mais preocupações que eu tenho. Tenho. Mas isso foi outra coisa. Ok. Vamos tentar ganhar um. HP Upgrade. Com calma e insinuidade. Com calma e insinuidade. Quando eu estava a falar que havia sítios melhor para jogar no jogo era isto mesmo. Se bem. Consegui. I'm a happy man. I'm a happy man. I'm a happy man. E agora consigo andar mais depressa do que era o que eu estava a criar há algum tempo. Ok. E vamos seguir em frente porque não vale pena perder todo o dinheiro ali. Se bem que dá jeito. Vou explodir as coisas sem uma chave. Aqui jogo mais um centímetro. E uma bomba. E tenho uma chave. Ok. Não interessa. Vamos aqui à loja. Ok. Vamos comprar isto. E uma chave. E assim conseguimos entrar numa sala do item. E não me parece muito mal. Ok. Vamos lá. Eu desta vez fui preguiçoso. Eu desta vez não. Este é mesmo um lazy gaming. Ah, depois esqueci que tinha isto. Ok. Correio. E não pus o cartão a sério dentro do cartão. O cartão a sério. Porque a outra brinca. Porque está agora a brincar. O cartão a sério dentro da máquina. Que tem 32 GB. E que me deixa filmar acho que durante 5 horas. Ou coisa assim do género. Claro que eu não ia filmar durante 5 horas. Mas. Mas dá. Ok. Não interessa. Então meti um de 4 GB que só me dá para 31 minutos acho eu. E já não falta muito tempo para passar esse limite. Esperando. Isto está a correr tudo muito bem. Ok. Não morres. Morres. Ok. Pronto. Mais probabilidades de encontrarmos uma Devil Room. Oh. Deal with the angel. É isso que eles chamam. Oh. Deal with the devil. Deal with the devil. Há quem diga que eu não tenho uma má pronúncia em inglês. Mas por exemplo tenho a minha namorada que me critica. Não é criticar e goza. É mesmo gozar. Com a minha pronúncia. Porque como sílabas. Mas eu também como sílabas em português não percebo qual é o problema. É que percebo. Compreensão e tal. Mas. Há pessoas que simplesmente querem ver o mundo arder. Há pessoas que simplesmente querem ver o mundo arder. Não. Não só para dessas pessoas. Talvez. Há uma sorte. Por acaso. Por acaso eu gosto muito de fogo. Isto não é algum. Não tirem isto de sentido. Eu gosto muito de fogo. Oh no fundo sou uma pessoa boa. Uma pessoa boa e simpática e boa. E boa. Ok. Eu vou tentar encontrar a Secret Room. Não deve ser assim tão difícil. Tendo em conta que ali ao lado da loja. Eu agora apontava por aí. Certo se vocês conseguissem ver por onde é que eu estava a apontar. Ou seja, se tivessem aqui ao meu lado. Ali ao lado da loja. Parece haver um espaço perfeito para ver o meu Secret Room. E aqui há corações. Por isso ele pegou o meu coração para não morrer. Por acaso gosto muito de um... por acaso nunca tinha jogado este jogo com música, porque normalmente não jogo com música, não sei porquê, algo, é sei porquê, atualmente é porque ouço vídeos no YouTube, ok, não estava ali, ouço vídeos no YouTube enquanto jogo, mas antigamente era para eu ver desenhos animados e poder jogar ao mesmo tempo, por tempo, mas sempre me habituei a jogar sem música, porra da coisa, change the battery pack, um segundo, eu disse que era um segundo, e vamos lá lutar contra o próximo boss, basicamente. Perdão, ok. Isto é o... é o de vidros, eu nunca... eu tenho um grande problema com paciência, não o tenho, esse é o meu problema. Mas agora temos este monstro aqui que eu não mando o nome e por isso não o sei dizer, porque também não esperei para ver o nome dele, agora mesmo, eu tenho um grande problema, mas parece estar a ser fácil, esta ronda, esta ronda, este jogo parece estar a ser extremamente overpowered, um little show, big. Meet, correiro, e agora vamos trocar por nada, ok. Este é o Krampus, dá-me depois o Lamp of Coal, que vocês já vão ver o que é que acontece. Ah, não, ok. Bem, isto é se eu sobreviver na cronómica, ok, continuem, por favor. Aquilo faz um bocadinho de dano, faz um dano fixo, acho eu, toda a gente na sala, dá mais jeito quando há muitas criaturas, e é mesmo para isso, mas... Ah, então quando estás a morrer também, funciona. Ok, correiro, correiro. Map of Coal, my Exmas present, parece-me ser delightful. Ah, mas o que isto faz é, consoante, não sei se vocês conseguem ver bem, vou ver como é que fica ali, onde está a gravar, mas as lágrimas chegam mais poderosas que consoante o espaço que andam, por isso tudo se calhar apanhar uns quantos range up, range, up, range, up, para ver se aproveito isto ao máximo, ou não. Simplesmente continuo nesta run, extremamente overpowered. Por acaso, nunca tive algo que fosse tão fácil derrotar os chefes e tão difícil de passar os níveis normais. Ou seja, estes, os quartos normais. Não sei o que é que lhes chamaria isto. Isto são rooms, são quartos, mas o quarto não fica bem, não o senta, não é a cara dele. Se é que me faço entender. Eu sou muito mau com letras de música. Mas consegui decorar a música do What Does The Fox Say. Isto é triste. Há tanta música melhor. mais. Ok. Isto é rápido. Parece que no próximo ano vai sair um update para este jogo. E com update quero dizer um DLC. Mas sim um update. Tão grande quanto o que eu estou agora a jogar, porque isto não é a versão vanilla, isto é a versão Wrath of the Lamb. Vamos dizer que a pronuncia está boa. E se tem 5 minutos para gravar tudo. Eu não podia ter feito um segundo vídeo. E sem entusiasmo. Eu às vezes esqueço-me que estou a... O que é suposto eu falar? Pará. It feels like the first time. It feels like the very first time. Porreio. Não traditivo a ver o pitch perfect com a minha família. Já tinha visto, mas tive a ver com a minha família. O que é um porreiro? Eu gosto de musicais. Isso é uma pessoa muito estranha. Oh meu deus. Isto é espetacular. Eu juro que nunca tinha tido uma... Um jogo tão bom. Bem, só espero não perder aquele lead turn. Aquele coração branquinho. Aquele coração branquinho. Basicamente se eu conseguir passar o nível com ele, fica num HP upgrade. Algo que eu não sei se consigo fazer, mas... Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Para... Ah, uma coisa que eu também posso fazer. É ser inteligente e depois quando isto parar... A gravação... Eu vou buscar o outro e simplesmente continuo a gravar como se não fosse nada e vocês não tinham de saber nada disto. Para... Mas não. Então morro aqui já neste nível, não é? Por que não? Ok. Eu luto bastante de fazer isto. Depois sumo aqui. Ah, então vou deixar de ir ali. Ok. Mais um bocadinho. Estou a ficar bastante pumped, apesar da minha voz não aparecer. Nisso é porque tenho um grande problema em conseguir falar para estranhos. E... Concentrar-me ao mesmo tempo. Por que? Ótima pergunta, não me perguntei a mim. Isto vai ser um bocado... Esta luta vai ser um bocado inútil. Por que as duas a mão me vão dar um Cube of Meat, que vai se tornar quase obsoleto por... Porque já não... Não vou ter os outros. Vamos por assim. E não dá para formar... O quê? Ok. Ah, um pônei. E o pônei o que faz é deixar-me voar. Mas não, vou ficar legal com o Cube. O Cube também faz isso, mas... Por coisa. E para o resto tenho o Ladder. Serve perfeitamente. Bum Friend. Bum Friend. Pode ser. Aceito. Ele vai apanhar moedinhas e depois vai dar coisas a partir de certa altura. Acho que é Random também. Tudo neste jogo é Random que vale. Tira-me os efeitos dos items e essas coisas. E as qualidades que os monstros têm. Essas coisas. Ah, meu Deus. Deve estar a pensar que consigo voar. Ok. Vou seguir em frente. Porque, afarentemente, tem que vir a infinita e posso fazer aquilo. Para... Bem. Caramba, não vejo a mesma coisa. Ok. Vamos não morrer. Pois é. Não sei se virou a notícia, mas o gato foderente vai voltar. Com um coiso diferente. Ó, um coiso... Não é como eles descreveram, mas vai voltar. Um gato muito porreiro. Peepsize. Nice, nice, nice. Ó, da Peeper. Vai continuar a andar. Um lado para o outro. Aleatoriamente. Eu vou parar de filmar e já volto. E voltei. Eu disse que não ia demorar nada. Mas pronto. Continuando. Já não lembro do que estava a falar. Para vocês isto foi instantâneo, mas para mim demorou... 3 segundos. E isso é o suficiente para eu não me lembrar do que estava a falar. Por isso. Ok. Vamos fazer aquilo. Eu juro que não queria fazer aquilo. Queria continuar sendo jogando em frente. O que se passa com a cara... Vem para mim. Eu estou horrível. Ok. Não para mim câmera depois. Para mim personagem. Tudo sexy. Gosto de ir de roubar o trademark. Não esqueço. De fazer o... E pegar para fora para mim. Ah, não tive um... Um quarto. Há um bocado. Igual assim. E... Melhor. Estranhamente. Por... Por... Entravessei ao meio. Como vocês chamam estes? Estão aqui há... 3 minutos. Não. 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 Não sei o que é que faz. Mas parece muito mais doce. Ok. Que raio de glitch é aquilo? Não sei. Mas não estava a gostar. Eu não sei se vocês gostam de vídeos que são tão longos. Mas eu sei que gostam. Ok. Mudou pelas chaves. Parece-me bem. Mas eu gosto de vídeos... De meia hora para cima. Não sei muito bem. Porque eu venho sempre... De vozes para me fazerem companhia. Ou sou um bom amigo. Ok. The sun. The sun. Vamos meter a vida toda. No lado. Não faço nada. Pronto é isto que o Home Friend faz... Não é isso jeito. Mas eu gosto do que me faz companhia aí porque tem alguém ao meu lado. Meu Deus, o Pancro é bom neste show. Onde é dizer isto? Uh, Magic 8 wall. Ok, nice. Como é que são as coisas? Sabemos que ali há uma library, que não sei como é que se chama agora, é uma biblioteca. O que significa que vai ter lá livros. Estou disparando rapidamente e não faz tanto medo. Eu não gosto deste tempo. É o Ivy Bag. Dá-me um monte de moeiras. Eu não preciso de moeira. Não preciso de vida. Mas eu odeio de fazer outros vídeos, ligeiramente mais pequenos. Ligeiramente. Ok, eu queria ir aqui. Isto é muito bom, mas eu não quero. Porque... Eu estou a manter-me com o bíblio por uma coisa muito simples. Para facilitar a vida nesta próxima luta. Porque é só preciso ativá-la. Ah, mas eu vou fazer conteúdos de jogos mesmo. Mais pequenos. Não tão pequenos quanto nos vídeos normais. Mas mais pequenos. Dez minutos máximo. Pá. Dez minutos máximo. Dez minutos. Dez minutos. Dez minutos. Go figure. Para pessoas que não gostem de conteúdos tão longos. Eu compreendo porque não gostar é... É... Demasiado time com ciúme em minutos. Mas... Não sei. Preferências minhas. Não parece mal. Parece sim. Oh, meu Deus não sei. Eu que vou fazer. Ok, não interessa. Quebra a próxima. Eu gostar de ter. Ok, vai lá. Ok, vai lá. Ah, mas este aqui era Magic kickball. Quebra a crystal ball. Ok. Ok. É, seguindo para o próximo nível. Porquê de um aceto time com ciúming e... Ok. Ok, não está a responder. Eu não estava à espera disto. Bem, eu disse que esta sessão ia estar cheia de problemas e aparentemente está mesmo. Vá lá, não falhas. O jogo estava a correr tão bem. Esta era a primeira vez que eu ia derrotar tudo. Gravado. Ah, voltou. Ah, é aquela coisa... Vamos chamar Whitescreen of Death. Sim. What the fuck? Ok. 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 Então aqui, se se lembram bem, tudo faz double damage. Eu não percebo porque apanhei aquela moeda. E por isso não queremos... Queremos ainda menos ser apanhados por alguma coisa. Por isso vamos tentar não morrer. E passar pela primeira vez o jogo gravado. Ou sendo que está a ser gravado e depois vai ser transmitido. Ok. Peraí. Peraí, peraí. Que ele deu alguma coisa. Que ele deu só para uma vida. Ou destruir uma vida. Porque ele está a fazer tanto dano. Aquelas minhocadinhas ou entranhas, ou seja o que for. Faz tanto dano. Leva tanto dano para morrer. Está a ser tão rápido. Eu gostei. Eu gostei. Estou a gostar deste AeroBrand. Por isso que estava tão... Coiso. O Lackdown. O Lackdown é bom, não é? O Lackdown não é mau para fazer tipo... O jogo. Mas é bom para ganhar mais... Items. Achou. Ok. Correiro. A carta da Sun. O que faz é a vida total. Dá a pena toda a gente que estiver no ecrã. E mostra o mapa. Por isso... Vamos tentar guardar só para o próximo nível. Com alguma sorte. Até para o final do próximo nível. Never know. Ok. Ok. O que é? Isto é Death. Death vai me dar um... Two of Meets. Certeza. Ok. Vamos jogar. I wanna fly so high. Over the sky. Oh! Ok. Vamos não morrer. Ok. Agora só falta o Caval. Devantar Caval. Caval está morto. O Caval vai estar morto. Vamos lá. Eu acho que a Shiba decidiu-me entrar aqui por 8mb. Porque quando ela quiser sair está à vontade. E o meu rato também está ali. Isto deve ter enervado muitas pessoas. Muitas pessoas. Como se muitas pessoas vissem os meus vídeos, não é? Bem, deve dizer que o meu último... Ok. Deve dizer que o meu último vídeo que foi o melhor dos... É normal para os meus vídeos. Tem... 4 visualizações num dia. Se para mim é algo brilhante. Quase lá. Não vou exagerar. Mas é bem acima da média do que... Normalmente é. Acho que o meu outro tem... O da Pepsi. Que tem mais uns 2 dias. Acho que eu... Tem... Menos... Menos... Visualizações. O que é muito triste. Porque eu ainda faço conteúdo para aqui. Porque eu acho que as pessoas vão gostar de me ver. A fazer coisas. Não é uma pergunta não. Mas depois olhe para outros vídeos. O da Miley Cyrus, acho eu. Esse... Esse vídeo é muito presente para ver. Mas... Olhe para vídeos como o da Miley Cyrus. E aqui tem... 50 e tal pessoas. E eu penso... Se eu conseguisse ver... Se eu conseguisse falar para uma sala com 60 pessoas. Sentia-me muito feliz. E depois... Muda. Aqui eu sempre... Uma forma de ver as coisas. Isto tudo para dizer que eu não sei sobre o que é que hei de falar. Ah... Ups... Café Shift. Ok. Mais um bocadinho de hoje. Espera-me. Falar de cana. Eu não quero falar de cana para nada. Mas quero este primeiro coração. Que é esta carta. Não me interessa. Ok. E vamos continuar com a nossa vida. Ok. Epá. Este fim de semana. Que passou. Ou seja. Não foi nem sequer no fim de semana. Esta sexta-feira. Quando o meu vídeo do Isaac foi online. O meu primeiro vídeo do Isaac foi online. Que foi uma tortula literária. Fazer reportagem fotográfica para o Time Bank. Um conceito extremamente engraçado. Mas eu já explico. E aquela tortulí foi muito giro. E tive o prazer de conhecer. Um grande autor português. Sinto-me... Sinto-me realizado. E com quem? Sou capaz de fazer algum projeto. Mas ainda tenho de o contactar. Para saber se me lembro de me mandar um mail a seguir. É tão giro ter estas realizações no meio de um vídeo. Ao do meio de uma aula. Ao do meio de uma aula. Ao do meio de uma aula também é giro. Quando pensei. É pá. Deve ter feito isto. E tenho de fazer isto. Mas agora não posso. Não tenho os meios sequer para fazer isto. Estão sendo-me felizes. Não tenho isso. Não! Aquilo é... Aquilo é um trincante. Que se nós temos... Se nós temos... O que é que ele faz? Mas não conseguimos voltar a atirar. Por isso eu tento evitá-lo. Ah, trinca-se melhores, acho, eu não sei. Sabe o que mais vamos experimentar? É que, hoje em dia, já toda a gente tem este jogo mais que passado. Então não se preocupe, então não se... Então, estão vendo, agora não consigo apanhar outro. Então para ir para os níveis mais acima, porque sim há níveis mais acima do que aqueles que eu já fui barra estou, é necessário um trinca-se para se conseguir lá chegar. Um trinca-se que eu ainda não desbloquei sequer. E por isso não se deve apanhar a FIC. Não se deve apanhar este item, este trinca-se, porque senão chegamos ao nível mais acima. Ok, um HP, eu purei nada mal. E vamos continuar. Eu morri! Ok, pronto, está bem. E fica assim por hoje este vídeo. Espero que se juntem a mim da próxima vez. Não se esqueçam que podem contactar-me com os contactos ali em baixo. ou nas social media que eu vou passar por. Porque lembram-me agora que não tenho posto nos meus vídeos. Não se esqueçam de subscrever, partilhar e essas coisas boas todas. O jogo está disponível na Steam. Por isso, não se esqueçam de passar por lá. E até à próxima.